Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Apesar de ter fechado com Arturo Vidal, o Flamengo quer contratar mais um volante. Wallace, da Udinese, é o alvo da vez. O rubro-negro intensifica as negociações com o clube italiano, e a oferta não é por empréstimo, mas sim de compra. A primeira proposta foi recusada pela Udinese. O Flamengo ofereceu cerca de 20 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de Wallace, mas o time italiano não aceitou. Agora, o rubro-negro continua ativo nas conversações e prega paciência para fechar com o atleta. Importante citar que o jogador está tendo participação fundamental nas conversas, pois busca alternativas para a liberação. As informações foram publicadas inicialmente pelo GE. Com 27 anos, o meio-campista está há três temporadas no clube italiano, somando 90 partidas e um gol. Em 2019, a Udinese desembolsou 6 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação da época, para comprá-lo do Hanover 96. O contrato do atleta é até junho de 2024. Wallace já manifestou nas redes sociais ser torcedor do Flamengo e promete fazer de tudo para atuar no clube carioca. Então nação! Esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão. Música Música Música